Agora sim, beleza. Então, cotações do milho, oferecimento Risa Sementes. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, preços do milho. Milho americano em Chicago perdendo pouco, 1,5 cento por bucho, mas perdendo. O dezembro 5,51 e meio, março 5,60 com 75, mas... É o trem, é o trem? É o trem do Vlamire. Maio 5,65 com 75 e o julho 5,67 e meio, o milho perdendo lá em Chicago. Milho no Brasil, base Campinas, B3, ajustou, já ajustou para o vermelho. O novembro 87,10 reais, o janeiro 87,28, o março 87,65, maio 83,90 reais por saca de 60 quilos, base Campinas, Dom Vlamire. O trem está passando? Passou o trem aí, João. Olha, mercado interno aí meio acomodado, está meio estável, né? Não tem mudado muito as cotações do mercado doméstico. Mercado de Porto aí está dando chance aí de novos negócios, eu acredito que deve estar saindo algum movimento novo aí de exportação. Tem uma parte do milho que está na mão de produtor aí, o pessoal aponta que não vai vender agora em novembro nem em dezembro, vai deixar para janeiro em função do ano fiscal, né, João? E não está errado, né? Porque o próximo ano fiscal o custo de produção aumenta muito, né? Então daí a margem do produtor cai um pouco e automaticamente ele acaba tendo que carregar menos tributação. Então o milho está muito acomodado, vai indo num ritmo lento interno. Lá em Chicago, a exemplo da soja, ele também está em leve pressão de baixa, porque no caso do milho também tem uma expectativa de aumento da safra e em função dessa reta final, hoje os analistas dos grandes fundos, o mercado de Chicago em geral está trabalhando com a ideia de que o USDA traga uma safra de 382 milhões de toneladas de milho no relatório agora desse oferta e demanda agora de novembro. O mês passado foi 381,5. Então nesse ponto é um aumento de meio milhão. Só que também no caso do milho, há uma expectativa que é aumento de demanda. Então mesmo aumentando a safra, trabalha-se com a ideia de que o milho vai ter um estoque menor de passagem. O USDA, o mês passado apontou 38,1 milhões de toneladas e agora o pessoal está trabalhando com a ideia de 37,6, ou seja, meio milhão a menos. Isso quer dizer que somente a soja do milho americano se estima entre demanda e exportação um milhão de toneladas a mais. É sinal de que está voltando a economia americana, o setor do etanol vai puxar demanda, mesmo que lá na COPE, COP26, os grandes poluidores como China, Rússia, acabaram meio levando com a barriga e deixaram todo mundo só aqueles discursinhos daquela menina lá, maluca lá, falando de coisa que não entende nada. Então o fator é que a COP26 poderia ajudar bastante nessa questão das demandas de biocombustíveis e vai fechar um pouco o apoio, porque os grandes líderes não deram muita importância a esses acordos, mesmo que o Brasil assinou, os Estados Unidos assinou, e agora a Índia, China e Rússia estão voltando a assinar alguma coisa, mas no começo, quando foi aquele boom que poderia ter dado uma ajuda na demanda de biocombustíveis, não houve. Então o mercado começa a olhar que vai ter demanda sim, porque mesmo que não assine os acordos, o etanol ele é competitivo, o petróleo acima de 80 dólares do barril ajuda muito na demanda de etanol, ajuda na questão ambiental, o biodiesel também, só que acabou perdendo força, a COP26 deu muita importância a pessoas que não têm importância e realmente aqueles que têm importância, que são os líderes mundiais e o pessoal que entende dos fatores climáticos mesmo foram deixados de lado. Então, mas o mercado vai ver que vai ter demanda sim, isso não vai mudar a lógica da demanda, principalmente de milho para etanol e milho para ração. Então, essa queda do milho é momentânea, porque, como você já vai mostrar na sequência, nós temos uma escassez de trigo prevista para 2022, que já estamos numa escassez, e tende a escassear ainda mais em função da redução da safra mundial que estamos vendo nesse plantio agora. Então, isso é importante para milho e para farelo de soja em 2022, que vai ter demandas maiores, porque vai ter menos milho, menos trigo para ração. Então tá, isso a Greta, Greta, não entende, a coitadinha. Então, assim, se ela entendesse, ela saberia da dificuldade de se fazer trigo, principalmente aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Nesse instante, o Zé Ibanho de Nogueira, meu amigo lá no Rio Grande do Sul, o Zé Ibanho de Nogueira, dizia o seguinte, estamos há 16 dias sem nada de chuva na minha região. Se não fosse a palhada, era replantio, com certeza. Pera aí, Davi. O Daniel Rossi também, na minha região, negou chuva, milho tudo na floração, se não chover, vai ser grande a quebra. A Greta não sabe disso, né? O Zé Ibanho complementa. Hoje, uma noite foi muito fria, de dia, sol e vento de lascar, parece clima de deserto. Aí a Greta deve falar assim, quem manda vocês quererem produzir alimentos? Eu tenho. Então vamos lá, vamos mostrar primeiramente como é que estava o trigo em Condor na sexta-feira. Isso aí é trigo para deixar a gente com inveja. Mas preste atenção lá no fundo. Olha lá, olha o que está chegando. Aí veio em Ijuí, a chuva, olha a chuva em Ijuí, os caras correndo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí veja a chuva em Santa Bárbara do Sul. Ela está chegando, isso aí em Ijuí, vai para Santa Bárbara, Davi. É a vídeo? A chuva? Não, não, é Santa Bárbara. É isso daí. Depois tem mais trigo? Não, então vou perguntar para o Vlamir. Aí quando bate uma chuva, ah sim, tem esse trigo aí. Quando acontece isso, Dom Vlamir, a Greta, o que ela fala? E ela vai comer o pãozinho nosso de cada dia, aquele bolinho, que ela gosta de comer um bolinho, da onde que sai isso, né João? Aí lá, cara. O fator é que quando bate uma chuva dessa aí, o produtor perde duas maneiras, ele perde produtividade, ele perde qualidade, e não tem o que fazer, João. O trigo, ele é uma cultura, que seria uma cultura ideal, nas regiões que você tem esse tempo seco, na fase final do ciclo, né? Como isso acontece em parte da Austrália, né? Quando eles plantam o trigo, depois na fase final já não chove. Como poderia acontecer no cerrado brasileiro, como a cultura de segunda safra, como alternativa, que é como acontece com o milho, né? Que você colhe na seca. Mas como no Brasil, aqui na América do Sul, ele é centralizado a produção. Nos estados do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai, ele tem todo esse risco das chuvas e perder qualidade, perder produtividade. Essa é a agricultura do céu aberto. E ano que a cotação do trigo está muito boa, que o produtor não pode perder nada, né? Então, todo momento que der chance, o produtor não pode deixar para colher. Eu estava vendo lá no interior, lá perto da minha propriedade, no final de semana, tem produtor vizinhos lá também. O trigo pronto para colher, o final de semana estava com sol, estava bonito, e não estavam colhendo. O pessoal arrisca demais também, né? O produtor não pode trabalhar contra o trigo, né, João? Você tem o tempo, mas você tem que colher, né? Que nem o produtor estava colhendo, a chuva estava chegando, mas não pode parar, né? E aí, Vlamir? Aí o cara está vendo a chuva estragando o trigo dele, aí ele olha para a televisão, a greta fala que o homem está destruindo a natureza. Muito bom. Ô, Vlamir, deixa a greta lá e vamos em frente, Vivo Brasil, vamos... O produtor que dá uma importância para esse tipo de gente, né, João? E quem poderia estar lá, que nós temos um cientista de padrão mundial aí, que nem o nosso amigo... Molion? Molion, né? Olha o trem. O Molion poderia estar lá abrindo as porteiras do conhecimento para o pessoal, mas não dão atenção para ele lá na COP26, né? É, e os nossos produtores que sabem fazer palhadas, proteção, mas isso não tem importância nenhuma. Tá bem, a gente não vai dar bola para eles. Vamos em frente. O pessoal está assistindo o tempo e o dinheiro, né? É imbatível, né, João? Nós conseguimos evoluir muito rápido nessa última década, né, então... Tá bom. E nós estamos avançando rapidamente, né? Isso acaba deixando nós mais competitivos. Daí eles batem na gente, né? Pega esse pessoal, eles vão bater porque eles nunca vão conseguir ser competitivos como o nosso, como o Brasil. Viu, Vlamir? Vlamir? Nós temos que firmar as costas e esperar a pancada que eles vão sempre dar. É tudo culpa do Bolsonaro. Vlamir, planta-liza, até amanhã vamos em frente, Vivo Brasil. Não vamos desistir e muito menos nos entregar para os homens. Em frente, até amanhã. É isso aí, João. Vão até amanhã e todo mundo vai continuar comendo, até aquela menina também e o pessoal da COP26. Todo mundo não tem como não consumir alimentos, né, João? Tudo bem. Até amanhã, Vlamir. Tchau. 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 Tchau.